Oi vocês, tudo bom? Meu nome é Nana e no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês um quadro que vocês já conhecem, que eu fiz no mês passado. Eu vou deixar o link aqui em cima nos cards pra vocês assistirem, que é o Monta Aí, em que eu vou chamar uma pessoa pra vir daqui montar a minha TBR, ou pelo menos parte da minha TBR, pra eu ler no mês, enfim, no mês. E aí, dessa vez é a TBR do mês de outubro e os sete livreiros vão me acompanhar nesse quadro. Então, essa semana inteira tá tendo vídeo do pessoal fazendo as TBRs uns dos outros e tá muito bacana. Ontem teve vídeo no canal da Sissi, dos Dicas da Sissi, o link de todos os canais vai estar aqui embaixo na descrição. E amanhã eu vou estar no canal da Isabela, então não esquece de ir lá se inscrever no canal dela, pra vocês não perderem a minha participação lá. Eu indiquei livros bem bacanas pra ela aqui, e alguns eu já falei sobre aqui no canal, então presta atenção aí. Bom, dessa vez quem vai montar a minha TBR é a Sissi, do Dicas da Sissi. Eu mandei pra ela uma lista de quatro, cinco, seis, não sei quantos livros, e ela escolheu dois. Então, vou mostrar pra vocês agora quais foram os livros que ela escolheu pra mim. Oi, pessoal, eu sou a Sissi Freire, do canal Dicas da Sissi, e hoje eu vim aqui no canal da Nana ajudar ela a montar a TBR do mês. A Nana me apresentou uma listinha com alguns livros que ela gostaria de ler, e eu escolhi dois maravilhosos pra ela ler esse mês, e quem sabe a gente tenha sorte dela ler e resenhar. Então, vamos falar um pouquinho sobre esses livros que eu escolhi pra Nana ler. O primeiro livro que eu escolhi pra Nana foi Um Passeio no Jardim da Vingança, e ele foi escrito pelo Daniel Nonohai. Eu espero que eu tenha dito o nome certo, né? E eu vou copiar aqui o nome da editora e editora Novos Talentos da Literatura Brasileira, e vamos falar um pouquinho sobre esse livro que eu escolhi pra Nana. O livro do Daniel é uma fantasia futurística, onde as grandes cidades são divididas em regiões, tipo, mais ou menos como é hoje em dia, né? A grande cidade tem lá o polo que funciona, e a parte que é segmentada, é... excluída, e etc e tal. E os medicamentos e as drogas, eles são usados assim, elas vão ter, pelo que eu entendi, todo mundo usa, e são controlados pelos laboratórios, E além disso, quem tem grana pode pagar o implante de um chip cibernético, daqueles que a gente só vê em ficção científica, aonde as nossas aptidões e capacidades são aumentadas. Ou seja, se você já tem uma boa memória, caraca, você vai arrasar. O nosso personagem principal é o Ramiro, ele é um advogado rico, drogado, sem perspectiva de vida, até que ele quase morre. A partir desse momento, ele resolve retomar o seu escritório, e nesse processo, ele descobre um segredo que vai mexer com a vida de todo mundo ao redor dele. Eu fiquei bem curiosa, por isso que eu escolhi esse livro pra Nana ler. O segundo livro é um livro muito comentado aqui no Booktube, eu também tenho ele na minha estante, eu acho a capa dele linda, ainda não tive a oportunidade de ler, e pelo que eu entendi, a Nana vai fazer a leitura dele em inglês. O livro é The Sun is Also a Star, da Nicola Yuhun. Yung. Yung. Nicola Yung. Ele foi publicado aqui no Brasil como Sol Também é uma Estrela, pela editora Arqueiro. E aqui a gente vai conhecer a Natasha, que está a 12 horas de ser deportada dos Estados Unidos, junto com a família, de volta pra Jamaica. Nesse intervalo de 12 horas, ela consegue conhecer, nas ruas de Nova York, o Daniel. E o Daniel é um menino bom, de uma boa família, só que ele e a Natasha são opostos. O que ela tem de pé no chão, ele tem de sonhador. Mas a paixão, essa coisa maldita, está ali, e os dois não conseguem resistir. E daí o universo diz assim, Cada momento de nossas vidas nos trouxe a esse instante único. Há um milhão de futuros diante de nós. Qual deles virá a se tornar realidade? Não sei você, mas eu fiquei bem curiosa, e por isso escolhi esse bonitinho pra Nana. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas sugestões pra ela, que ela coloque esses dois bonitos na TBR, e que ela venha mesmo resenhar os dois pra gente. Um beijo enorme pra vocês. Vejo vocês no próximo vídeo lá no canal, ou na minha próxima participação aqui no Livro Anelos. Tchau, tchau. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Assiste, na verdade, ela não escolheu a minha tibia inteira, claro, porque eu já tinha alguns livros planejados pra ler, pra alguns projetos aí que estão chegando. então eu não podia pedir pra ela me escolher seis livros, sendo que eu já tinha outros quatro pra ler, por exemplo. Mas, espero que tenham gostado das indicações. Eu gostei bastante, tô bem animada. Espero conseguir ler esses livros. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Todos os canais dos livros vão estar aqui na descrição. Sempre. Se inscreve lá. Tchau.